Vereadores e vereadores, que registrem seus votos. Como vota Gladys Frisso? Eu voto sim. Vota sim, como vota Almir Cadori? Voto sim, senhor presidente. Quando o Cadori vota sim. Voto não, senhor presidente, vereador Lucas Caranhato. Só para corrigir o voto. Como vota Adriano Bressan? Voto sim, senhor presidente. Professor Zanquin, como vota? Voto não, senhor presidente. Professor Zanquin, vota não. É encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei complementar 16-2023 foi aprovado por maioria com votos contrários. Estela Ballardin, Isabela Lucas Caranhato, professor Zanquin e Rose Frigieri. E... E... Obrigado.